Muito bem, Febolei, torcedores ouvintes da Show de Bola News, ao meu lado o jogador Maiquinho, camiseta de número 60 da unidade da Escolinha Cosmo Santos da Cidade de Águas Belas. Maiquinho, você está preparado para este grande compromisso frente à equipe de Delmiro Gouveia? Bom dia, Show de Bola News. Primeiramente, bom dia. Sim, estou preparado. Estamos prontos para vencer. Aqui a gente veio para ganhar, a gente não veio para perder. A gente veio aqui para dar o nosso melhor. Ô Maiquinho, como foi que você viu a chegada da Escolinha Cosmo Santos na Cidade de Águas Belas? Muito bom, que causa muita oportunidade, time bom. Maiquinho, muito obrigado e boa sorte. Obrigado a você. Cada um veio o melhor, vibrando, trabalhando bem a bola, partando bem. O jogador a gente vai no trem. Eu peço que eu vou deixar aqui no trem, eu vou deixar aqui. Beleza? A gente está voltando para você. E aí a gente vê, tá certo? A gente tem viado a gente tem viado lá, dentro daquilo, dentro daquilo, dentro daquilo. Obrigado. Beleza? Tchau, tchau.